Corpo dos Versos O início da tua boca, deitado sobre o poema, Pede o corpo dos meus versos, devora-lhe a alma acesa. Com as pernas puxa, enlaça, a linguagem deslenda, Com as garras desce as alças, aceita a febre descalça, Grava os dentes na cinta-fe, falando devagar as letras, Sinta a rima onde se enreda, e suba a escrita sem pena, Procura a nudez da página, tem um orgasmo de seda. Alquimistas São os alquimistas do futuro, os poetas, Feiticei dos bruxos e profetas. Enseito É neste achamento e o sol, desabrigo e inquieto, Entre os mais desalmados dos versos, Os poetas vorazes e as asas do vento, Nevei das lágrimas, na mansa desordem, Das mãos do pensamento. Poetiza Acham-na caprichosa, Pelo dónairo e segura. Ela segue a linha impura, Que leva do coração ao deserto dos sentidos, Aos sentimentos perdidos na lisura e do ruído, Da névoa do algodão, Onde a pérola e o poema morrem da pura desaustrada. E agora vou ler aquele que é, Que eu tentei explicar às pessoas, Aquilo que eu sinto, O que é para mim o poema, O que eu sinto quando faço o poema. Desde que venha, Se aproxima o de leve, Pé ante e pé, Ao meu, Até ao meu ouvido, Enquanto no peito o coração estremece, E se apressa no sangue, Enfibrecido. Primeiro a floresta, Em seguida ao bosque, Mais bruma do que neve no tecido, Do poema que teste, E o papel absorve, Veste a veste primeiro, Em cada desabrigo. Toca então a tropeza, E agacha-se-se-agacha, Um louco faminto e recolhido, Ele trepa de manso e logo tão voraz, Que da luz é a nós e depois o ruído, Toma ágil o caminho, E em seguida ao adalho, Corre em alcateia, Ao fugir sozinho, Na calada da noite, De jovem-se e traz, Consigo o ar, Com vestido de arminho, Sinto quando chega, No arroquido de pele, Na vertigem salada, De um pulso recolhido, À medida que escrevo, E o me torno do sonho, O disco sem pressa, E o deito comigo. Fazer amor com a poesia, Dando-me como as palavras, Beijo a boca dos poemas, E se a razão desbaria, Manipulo a linguagem, Toma no des dos meus versos, Faça amor com a poesia. E vou terminar com um poema, Em que eu, desta vez, Faz parte da poetisa, Eu sou a leitora, Porque eu sou uma leitora frágil, Uma leitora pendente, E toda a minha vida, Desde muito pequena, Nunca ninguém entendeu, Pensava eu, Aquilo que eu sinto, Perante um livro, E que fazia, Os meus pais me diziam, E vou deixar o que é que tu queres medir, Que usamos tirando os livros, claro. E eu tentei, Exatamente, Onde que consegui explicar isto, A ninguém. E tentei, Por este poema, Explicar. Vamos ver se eu consigo. Confesso o vício de ler, Afago cada palavra, Bebo o feitiço das histórias, Cada rosa, Cada asa, Por onde a busca se enlaça, Revolvo-me na ruptura, Ou na ternura descalça, Onde a canela estrutura, Tomo o corpo, O gosto da leitura, Enredo-me no seu abraço, Hora vestida, Hora nua, Ao longo deste prazer, Não há nada que eu não faça, Nem entregue, E na devassa, E de mais longe, Vou ler, Encontro o sismo e a rola, Na tocada do prazer. Tem-me mais com a leitura, Tem-me na escrita do perigo, E estremeço de prazer, Não teria que abrir o livro. Corro as mãos, Nas suas espáduas, Desnudo, Frases de feltro, Afloro as suas pálconas, Entrelaço as consoantes, Com as vogais, E um enredo, Diante das fantasias, No sobressalto do lento, Descubro-os, Pusas passagens, Pelas cisternas dos livros, Outros filhares, Duas páginas, Nem entreguem-me o sustido, Nas lágrimas e no sorriso, Entre o merdilho e o tigre, Ora cumprindo a harmonia, Ora querendo a transgressão, Sou uma leitora frase, Tenho um trato com a audácia, E outro com o perdimento, Entre a leitura e a escrita, Existe um espaço sedento, Rebeldia e firmamento, Dibutínico e confissão, Das cartas, Das bibliotecas, Das literaturas secretas, Corro nas linhas dos livros, Do que santo da videz, Na cama, Que eram as palavras, Enroladas e errantes, Com elas, Sou viajante, No rumo da minha vida, Estão os livros, Desistantes, Gosto de beber o cheiro, No interior da leitura, Temperado com canela, Nas coisas obscuras, De leito-me com a poesia, Endoideço com o romance, Esquivamento das mulheres, Com a sua escrita de leite, De linho e alquimia, De aço, Segundo de estante, Encontro a rima cismada, Dobo a palavra a vapor, Na tema de quem profia, Sou em busca do fulgor, Corro atrás da literatura, Dos textos e da leitura, Sou dependente dos livros, Sem eles posso morrer, Perco-me de tão perdida, Se proibido.